Bom galera, é o seguinte, já há muito tempo que no canal eu venho querendo trazer uma série e ultimamente eu tô jogando muito CS2 e decidi optar por trazer essa série pra vocês. Como que vai funcionar essa série? Galera, eu sempre quis trazer uma série do zero aqui, tentando ser global dentro do CS2. Só que como surgiu o novo modo especial, eu comecei a jogar muito esse modo especial. E de certa forma eu tô desembolando e tô desenvolvendo muito bem. Atualmente estamos com 19 mil pontos. Isso aqui galera, literalmente é muito ponto, tá? Como vocês podem ver, eu tô no top 100 do CS2 mundial. O que eu levo pra mim? Eu levo que eu tô jogando bem, que eu tô chegando lá, entendeu? Eu tô pegando muito as pessoas assim, que parece que tá citado, mas a gente tá chegando lá. Com as configurações que a gente tá jogando, isso importa muito dentro do CS2. E eu também tô passando várias dicas aqui no canal, mano. E eu com essa série eu tenho o intuito de fazer isso também, tá? Passar dicas, etc. E é o seguinte, a gente vai começar na Mireille e vai fazer a rotação dos mapas. Alguns mapas eu não vou querer jogar. Na realidade a gente tinha que focar só em um mapa, né? Porque cada mapa tem uma patente, então a gente pode ser que foque na Mireille. Ó, já apareceu partida aqui galera. Vamos lá. Vamos jogar um competitivo aqui no mapa da Mireille. Já aproveita pra deixar o like aí, mano, se você for novo aqui no canal. Assim, primeiro competitivo meu, depois de acho que uns 2, 3 meses. Eu acho que eu não tava jogando competitivo, somente o que eu falei pra vocês, que é o especial. Vamos ver como é que vai ser. Forest tem um. Peguei Forest. Boa. A gente vai forçar M4 mesmo, galera. Acho que já dá pra forçar M4. Tem que só tomar cuidado que... Se a gente perde esse round, a gente fica meio fodido o resto do game. Mas só que, tipo assim... Eu acho que vai dar certo, então, né? Caraca, mano. Esse cara me detonou já, véi. Peguei 2. Ai, tinha mais um, mano. Mais um Tetris. Eu tomei muito dano na caverna, mano. Quis arriscar e os caras forçaram. Se a gente ganhar esse round, vai ser muito positivo pra gente, véi. De certa forma. Porque eles forçaram quando não tinha grana nenhuma, mano. Tipo, tinha grana, sabe? Mas não tinha aquela grana pra forçar. Então, se a gente, caso, ganhe essa partida, esse round... A gente vai ficar muito... Não, mano. Tá palácio, pô. Ela também tá viajando, né, véi? Dá uma batatinha. Boa. E aí? Peguei meio. Peguei meio. Tem rabo, mano. Tinha meio? Tem um meio, tem um meio. Peguei meio. Palácio. É, galera. Não é segredo que o K-Drop é um dos melhores sites pra abrir caixa. Aí, agora, ele tá dando caixas totalmente de graça só pra você utilizar o promo code DNXCSGO. Quando você utiliza o promo code DNXCSGO, galera, você automaticamente ganha 10% de bônus. E, além disso, se você ganhar 10% de bônus, você pode ganhar várias caixas totalmente de graça. Quando você for depositar, você também tem 10% de bônus no seu depósito. Você pode depositar até via skins, picks, entre outros métodos de depósito. O K-Drop é um site comprovadamente justo, mas jogue com responsabilidade. Com 10% de depósito, você ainda não só ganha os depósitos, como você ganha dinheiro com uma moeda do site que você tem caixas exclusivas pra abrir também totalmente de graça. Então, não perde tempo e venha abrir caixas aqui no K-Drop. Caraca, o cara me detonou, mano. Vem cá, velho. Palácio. Desmolca aí, palácio aí, ô, laranja. Caralho, mano. Tomamos um reset, pai. Os caras estão dando a vida lá do outro lado também, né? tem tetras Como que ele ficou assim? 4-4, mano. Peguei. Averna. Rato miado. Rato miado. Rato miado. Foi bom demais, mano. Bora, mano. Eu acho que tipo assim, guys, uma Jiggle salva muito game. Não é sempre que você precisa forçar a Jiggle. E se dá para você forçar a Jiggle, mano, força porque vale a pena, tá? Mololiga. Mano, o B está ficando um só? Não está entendendo. Vou ajudar bem aqui, rapaziada, porque... Pessoal, meu tem alguém aqui, velho. Não. Ah, esse cara está demais também, velho. Tá bom, hold bom também, bora Já guardou aqui o dele, mano, bora rapaziada Força o MAC-10 aí Não, força o MAC-10, que aí dá pra gerar o forçamento do MAC-10, velho Um L Não, mano, que isso, velho Rato Rato, rato, rato Ah, não, mano Ah, tá boa Cuidado, more score aí, velho Ah, não Sem liga Mas é isso, rapaziada, jogar desse jeito, nessa constância, entendeu Tem um CT ainda Caraca, o cara não morre, viado Não, 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 não Que isso Dois A Os A e B é sucesso Esse é quatro CT fogo Terroristas ganham Qual que é a patente dos caras, rapaziada Mano, eu já subi pra ouro 1, velho Na primeira partida, velho Mas é isso mesmo, eu já tava prata de elite É isso mesmo, rapaziada Enquistamos o nosso ouro 1, velho Do CS2, mano Mas é isso aí, rapaziada Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje É o ouro 1, primeiro videozinho da nossa série Espero que vocês tenham gostado Deixa o like e se inscreve no canal Espero vocês no próximo vídeo Valeu, falou e até a próxima E aí E aí